O que é que tu vem fazer aqui no Brasil? O que? Tu veio destruir minha família, é isso? Tu quer roubar minha mulher? Mas não vai lançar por quê? Porque a irania é minha! Se tu não entende direito o português, eu vou falar mais alto. Ela é minha mulher, rapaz! Tá empiagado, negão. Vai pra casa dormir, vai! Tu é um ladrão miserável. Ela não merece uma desgraça como você na vida dela. Olha só você, Estado, olha! Tu que cabala! Nunca mais feliz! Foi tu que deixou ela sozinha e grávida! Vou parar com isso aí, pessoal! Vou chamar a polícia! Seu casamento acabou, negão! Acabou! Eu vou acabar com tua raça! Eu quero bater em mim, negão! Eu quero bater? Então vem! Mas vem com vontade e vem de verdade! Tu é um merda! Vem! Tu é um vagabundo, rapaz! Ai, nunca me esqueceu! Eu fiz isso no dia que ela me beijou! É! Isso é mentira! É verdade! A irania não ia fazer uma... Uma besteira! Fez! Rapaz! Ela fez! Fez sim, gostou muito! É mentira! É verdade! Caramba, é tua boca com a parada da minha mulher, rapaz! Você é um corno! Caramba, caramba! Que pudo! Que pudo! Solta! Corno! Eu toco contigo! Corno! Vocês dois estão presos por perturbação da paz!